21 medalhas de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. Essa foi a campanha brasileira nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012. Com o crescimento do número de atletas de alto rendimento, o Comitê Paralímpico Brasileiro anuncia melhores expectativas a cada edição dos Jogos. Mas como se forma um atleta paralímpico? Antes de se tornar um grande atleta, é preciso fazê-lo se sentir parte da sociedade. A professora Sônia Gentili, há 24 anos, trabalha aqui na Escola Antônio Francisco Lisboa e há 12 anos é diretora do colégio. Professora, um desafio e tanto assumir uma responsabilidade dessas, não é, professora? Com certeza. Todo esse período que eu trabalho aqui na instituição, a gente vem sempre aprendendo diariamente com as pessoas que têm problemas, tanto de aprendizagem quanto de eficiências, porque a gente assiste toda a clientela de Santa Maria. O Radar Olímpico encontrou um lugar que faz justamente esse trabalho, fazendo com que pessoas com necessidades especiais possam se ver como cidadãos. A Escola Antônio Francisco Lisboa recebe pessoas de todas as faixas etárias que necessitem de atenção pedagógica especial. Atualmente, a escola atende 293 pessoas. Nós atuamos com a área da saúde, a área da educação e a área da assistência social. Na área da saúde nós temos fisioterapia, fonodiologia, psicopedagogia, temos a hidroterapia. Na área da educação nós temos várias turmas, tem a turma de alfabetização, oficinas pedagógicas. Na área da assistência temos grupos de convivências. Profissionais das mais variadas áreas atuam na formação dos alunos da Escola Antônio Francisco Lisboa, parte deles cedidos pelos governos municipal e estadual, ou mesmo em parceria com as universidades de Santa Maria. É muito importante, eles se esforçam bastante aqui com a turma, e a gente vê o amor deles também, não é só o trabalho como amor. Então a gente vê o esforço de toda a turma, da equipe, com o pessoal, com os alunos. O processo de formação de um atleta paralímpico passa primeiro por uma fase de aceitação do deficiente na sociedade, trabalho que acontece em conjunto com o indivíduo, sua família e a escola. Antes ele estava em uma escola integral, mas ele não interagia, porque o colégio não tem aquela preparação, que tem uma escola, como aqui, de reabilitação. Então agora eu acho que ele está no caminho certo, eu estou muito feliz com a minha família e os pais dele, então está tranquilo agora. Mas além do caráter competitivo e meritocrático que o esporte carrega, as atividades de educação física e de dança são primordiais no desenvolvimento intelectual e físico dos indivíduos. E não por acaso, são as atividades mais concorridas da escola. E a gente também tem um grande prazer de trabalhar com eles dentro dessa área, que a gente sabe que a proximidade é muito maior e a gratificação deles, a sensação de bem-estar é bem maior do que nas outras atividades que são mais restritas. Isso, nós buscamos trabalhar sempre com eles enquanto indivíduo, para serem reconhecidos na sociedade como seres iguais aos outros, dentro de suas limitações. Desportistas, medalhistas ou simples alunos, na escola Antônio Francisco Lisboa, todos chegam no lugar mais alto do pódio ao final de cada dia. Nossos alunos, eles já estão aqui há mais de 10 anos, alguns, né? E todas as semanas a gente tem renovações de outros alunos. Mas o princípio todo é a busca da inclusão social, a integração na sociedade, fazer as atividades que tem aqui dentro, para que eles se sintam mais adequados, né? Dentro daquele círculo dos ditos normais. A gente está tranquila porque aqui ele vai, né? Ele vai estar no caminho certo, né? Vai ter melhoras e vai ter vitória, né?